Só alegria e eu quero saber se você já pensou, já passou pela tua cabeça uma ideia assim de como seria se eu tivesse a minha autoestima elevada pra sempre. Já passou uma ideia na sua cabeça assim de como seria ter uma autoestima para sempre boa? Porque eu não tô falando uma autoestima tranqueira, lá embaixo, rodapé, se sentindo qualquer coisa, se sentindo mulher invisível, sentindo que você tem qualquer coisa, porque não é qualquer coisa que você merece. Você merece ter coisas boas na sua vida. Então, todas as vezes que você aceita qualquer coisa, ou o contrário, toda vez que vem qualquer coisa pra você, é porque você aceitou qualquer coisa. Então, não tem como vir coisas boas pra você se você aceita qualquer coisa. Então, o que eu tô querendo dizer pra você é exatamente o seguinte. Como seria, em alguns passos, e aqui eu vou te dar três, e você precisa ver os três pra ver se você já faz ou você precisa fazer, pra você ter a tua autoestima elevada pra sempre, pra nunca mais sofrer o que você tem sofrido. É com relacionamento ruim, é gente que não te enxerga, às vezes chefe que não te enxerga, né? Pessoas na tua empresa que não te valorizam e você começa a xingar, a falar deles. Você não se dá conta que você que não tá se valorizando e sua autoestima tá lá pra baixo. Gente, o fato de uma autoestima ser baixa, ela é muito perigosa. Porque ela pode estar trazendo coisas pra você, pra tua vida, que tá fazendo com que você se sinta em depressão, se sinta lá pra baixo, se sinta no bueiro, no rodapé, o que tem de pior nas migalhas e o rodapé pras baratas, não é pra você estar lá mais. Mas aí que tá atrás do de trás. Um sentimento super ruim, escasso de você, sobre você. Rapidamente, só pra você entender, tudo que você pensa e sente, você vibra. E a tua vibração é que te conecta no mundo. Então eu tô falando pra você uma coisa que é muito séria, que é sobre a sua vida. Então se tem alguma parte da tua vida que não tá legal, que não tá te trazendo coisas boas, você tá com a autoestima muito baixa. E que bom que você clicou nesse vídeo pra poder trazer uma autoestima boa, né? Trazer uma autoestima elevada. E a primeira coisa muito importante de você trazer uma boa autoestima, de você ter você ali nas suas mãos, em lugar bom, como é que se chama assim, no pódio, né? Em primeiro lugar, é você parar de culpar os outros. Ah, William, mas lá vem você com essas ideias, com essas coisas de trazer a culpa pra gente. Não tem como você ter uma autoestima boa, bota isso nessa cabeça. Não tem como você ter uma autoestima boa se você continua culpando as outras pessoas. Primeiro porque você tira o poder seu, que tá nas suas mãos, sobre a sua vida, e põe na mão das outras pessoas. Porque todas as vezes que você afirma que foi por causa de fulano, foi por causa da Maria, foi por causa da Ana, foi por causa da Cecília, foi por causa da José, foi por causa de não sei quem, você tá colocando a tua vida e o poder e a força que você tem na mão dessas pessoas, que você tá dizendo que a culpa é delas. Então, tira a culpa das pessoas e assume a tua postura de protagonista na tua vida. O primeiro passo pra você melhorar a tua autoestima. Se não, nem continua, nem continua a tua busca de melhorar a tua autoestima. Porque enquanto você estiver procurando receitinha pronta pra melhorar a tua autoestima, e eu vou dizer uma coisa pra você, tem muito videozinho na internet com receitinha pronta pra você melhorar a tua autoestima. Mas enquanto você não melhorar o teu potencial, você cai de novo. Então você vai lá pro fundo de novo, porque você não melhorou a tua essência. Então o primeiro passo muito importante é tirar a culpa dos seus problemas, da tua vida, do teu fracasso, das coisas que estão te acontecendo, tira a culpa da mão das outras pessoas. Primeiro porque não existe culpa, culpa é um sentimento horrível. E não deu certo alguma coisa porque tava te avisando, o universo tava te contando que aquilo não deu certo por isso, por isso e por aquilo outro. Gente, a espiritualidade, ela vê muito mais do que a gente alcança, do que os nossos simples olhos conseguem alcançar. E você não tá se dando conta disso. Então você acha que tinha que dar certo. E não deu por culpa de não sei quem. Não deu porque aquela pessoa não fez o que deveria ter feito. O universo se conecta com a tua energia. Então, de repente, aquilo não seria bom pra você. Aquilo pra aquele momento não traria benefício como você acha que deveria trazer. Então eu tô te falando a realidade, né? Como dizem na gíria, eu tô te mandando a real. E essa realidade nossa hoje aqui só pode ir pra frente, só pode prosperar e só pode avançar quem realmente tiver coragem de tirar a culpa da mão das outras pessoas e olhar pra si, porque até o que fizeram pra você foi culpa tua, porque foi você que trouxe. Enquanto você olhar pra você assim como vitiminha, como coitadinha, como coitadismo, mais disso vem pra você e mais você repete. Ai, porque ele me traiu, porque eu fui boba. Não, você, você atraiu esse homem, você foi um terreno fértil. E esse fato de você se fazer de vítima falando, eu fui boba, eu deixei com que ele me enganasse. Esse é o papel de vítima que tá sofrendo, que tá vibrando na gemissão. Vibrando na gemissão, né? Que tá gemendo de mais gente. Para com essa coisa de reclamar daquilo que você se livrou, daquilo que você deu um salto, daquilo que você mudou a tua vibração. Você foi até pra outro caminho, você arrumou outro emprego, você arrumou outro namorado, ou você tá num momento super legal que é você com você. Se você acha que o outro vai te fazer feliz, eu tenho que te contar. Você precisa estar bem com você mesmo, porque daí o outro chega, primeiro, ele não vai te fazer feliz, e segundo, você não vai perturbar essa pessoa. Porque você tá bem com você. Você não vai ficar perturbando o celular, perguntando onde ele tá, mandando tirar foto, cheirando camisa, não é mais cheirar camisa, né? Agora é procurar a senha do celular, pra ver se tem outra pessoa mandando mensagem. Então, para com essas loucuras. Porque você não tá com você. Aí você desenvolve insegurança, aí outra pessoa te despreza. Olha como a autoestima vai puxando muita coisa. Então, eu quero que você se dê conta de tudo que você tá fazendo a partir de então. Então, esse vídeo, ele é muito realista. E foi só o primeiro passo até agora. O segundo é o seguinte. O segundo passo é você assumir o teu papel. É assumir o teu papel de protagonista, e nesse momento você traz o seu poder. Eu tenho a força sobre Deus. É essa força que você traz no exato momento que você diz assim. Eu tenho a força, eu tô no meu papel, eu tô na minha vida, eu assumo a minha história. Então, a partir de agora, eu não aceito qualquer coisa. Porque eu me dou o melhor. E eu assumo o meu papel. E você está onde você se coloca. O mundo só vai te conectar com coisas que fazem sentido pra você. Com coisas que estão realmente conectadas com a sua energia. E se você vê um campo da tua vida que é o pior campo, que é o campo que tá uma porcaria mesmo, uma merda, não tá funcionando, tá indo pra frente. Veja os seus pensamentos e veja a tua atitude diante desses campos. E aí você depois acha que é a sua autoestima. Mas você não se dá o poder. Porque não importa o que os outros estão falando de você. O que você pensa de você. Quando você se olha no espelho, quando você se arruma, quando você se vê numa foto. Tem gente que toda vez que tira uma foto, fala assim, ó, fiquei feia. Olha, tô feia. Não, não vou tirar foto, tá? Porque eu tô feia. Não, não fico bonita. Eu nunca me acho bonita numa foto. Caramba, como é que o outro vai te achar bonita se você sempre se acha feia? E todas as vezes você vai repetindo pra você, não me acho feia, me acho feia, eu tô feia, tô gorda, eu tô velha, eu não dou mais pra isso, eu não dou pra isso, pra aquilo outro, e você não percebe que nesses momentos você está reafirmando pro seu subconsciente. Porque o subconsciente, ele vai o tempo todo armazenar aquilo que você fala repetidamente. Então, tudo que você repete, o seu subconsciente guarda. E ele vai armazenando, armazenando, armazenando. E o que mais você fala de você? O que mais você fala de você? O que mais você pensa? Porque, olha, espírito não escuta o que você fala, escuta o que você pensa. Então, se você se conecta com a energia do planeta, você se conecta com os nossos amigos espirituais a partir da vibração que você está emanando, aquilo que você pensa. Então, a forma com que você pensa é o que traz coisas pra você. Então, eu quero que a partir de agora você traga a tua realidade, a tua força e o teu melhor. E fala, tá aqui, ó, eu me amo e tá tudo bem. Não interessa o que os outros vão falar de mim, não interessa mais o que os outros vão pensar de mim, porque eu me amo e tá tudo bem. Eu me coloco no melhor e eu aceito o melhor. Porque uma coisa é você falar assim, eu vou me dar o melhor. E daqui a pouquinho você já se abandona, porque você mente pra você. Você mente pra você. E é com você que eu tô falando. Quantas vezes você disse que ia fazer academia e chegou no dia e você não foi fazer? Quantas vezes você disse que ia começar uma caminhada e começa o dia de fazer caminhada, suas coleguinhas tão lá fazendo caminhada e você dá uma desculpa qualquer, você sabota. Porque não tem tempo, porque tem muito serviço dentro de casa, porque tem isso que tem que fazer aquilo ou outro. E você se sabota e você mente pra você. Você vai mudar a tua vida, que você vai cuidar mais da tua parte espiritual, que você vai cuidar da tua fé, que você vai fazer um curso, que você vai ler um bom livro, que você vai fazer isso, vai fazer aquilo outro. E depois você não faz. E como você acha que até o espírito fica pra você quando você mente pra você? E é nesses momentos que você precisa perceber onde você tá se colocando. Se você tá se colocando no melhor, você tá se colocando no pior. Se você que se coloca no pior, é mais do pior que vem pra você. Porque tudo aquilo que você pensa, vê, você amplia. E o terceiro passo, assim, pra você blindar a tua autoestima, pra você ficar com a autoestima blindada e pra sempre você levar essa autoestima muito boa, é você desassociar você das suas emoções negativas. Desassocia você das suas emoções negativas. Então você faz uma dissociação, porque você não é as suas emoções negativas. Presta atenção, emoções elas vêm e vão. Então elas vêm e vão, essas emoções. Então deixa passar. Hoje você não tá legal, tá mais quietinho, tá com vontade de ficar com você mesma. Fica! Caramba! Ah, eu não tenho vontade hoje de cozinhar, não tô com vontade de fazer nada. Bota os outros pra fazerem o jantar e deixa as outras pessoas se virarem aí na tua casa. Para de fazer aquilo que você não quer. Porque todas as vezes que você não quer fazer uma coisa e você se propõe a fazer aquilo, você tá falando não pra você. Até sexo, às vezes. Quantas vezes você faz sem vontade porque você não tem coragem de falar pro outro, né? E para com essas crenças limitantes e falar assim, ah, a mulher tem que servir o homem. Não tem que servir ninguém. Muito menos homem. Se você não tá com vontade, você tem que falar, dialogar, se comunicar. Para com esse tipo de crença limitante. De você vir com essas crenças antigas, de que a mulher tem que servir o homem, então tem que tá lá. Se ele tiver vontade, você tem que servir. Você não tem que servir a ninguém. No máximo a você. Então, se você tiver com desejo, você faz. Todos esses pensamentos vão fazendo com que você fique da tua melhor maneira e a tua essência, o teu pensamento consciente e inconsciente vão dizendo pra você, ela tá em primeiro lugar, ela se coloca de uma maneira bacana, é aí que tá o segredo. E aí mais disso vem pra você. Mais de coisas boas vem pra você e você vai perceber que fazendo esses três passos que eu te falei, você vai começar a perceber a mudança das pessoas que estão ao seu lado. A mudança das pessoas que convivem com você. E eu quero dizer que se você quer saber mais sobre autoestima, clica aqui na descrição, que eu vou deixar um link pra você se inscrever na maratona que eu vou fazer, chamada Autoestima Blindada. E é muito conteúdo, viu gente? É muita coisa legal pra gente poder estudar sobre autoestima. E eu tô lançando o livro Autoestima Blindada e logo eu falo pra vocês, mas eu quero que vocês vejam aqui o link da maratona que eu vou fazer super poderosa, chamada Autoestima Blindada. Que você vai blindar a sua autoestima, aprendendo o funcionamento da tua mente, aprendendo a mudar a tua vibração e derrubando suas crenças limitantes. Tudo que tá te atrapalhando. Clica aqui no link, já se inscreve e se inscreve no canal também, se você não tá inscrito aqui. Comenta se você gostou do vídeo e se você faz alguma coisa do que eu comentei aqui, se você tava fazendo e aquilo que você já não vai fazer mais. E corre porque eu leio todos os comentários aqui e adoro quando vocês se inscrevem pra mim, se inscreve no canal, se inscreve em todos os lugares que eu quero você comigo, nessa família abençoada. E ó, eu me amo e tá tudo bem. E o melhor está por vir sempre. E aí E aí E aí E aí Obrigado.